A Mui A Mui A Mui A Mui A Mui ... Vá lá? Obrigado, professor. Vá lá. Confermo com que o que você quer ser que mora quando você mora? Sim. Essa é a cada vez que tem a existir uma entidade do final o que você está fazendo? Ah! É um segundo só. Ah! Que bom! Uma mão manchante! É um segundo Ataquimou! Cifardou a lua. Cifardou a lua. Cifardou a lua. Prabara! Cifardou a lua. Você ocuparam no ano. Ataquimou! Baí! Por favor! Descata aqui! Obrigado. Se inscreva no canal.